Olá, minha turma! Todo mundo querendo saber o que vai ser hoje, o que vai ser hoje? Então eu vou me preparar pra mostrar pra vocês, gente, olha só! Então vamos, vamos ao que interessa, vamos, vamos, vamos! Olha só, olha só, vê se não ficou lindo, vê se não ficou lindo, ficou lindo, não ficou? Olha que tapete lindo que eu fiz pra vocês, gente, olha! Olha só, vocês querem aprender esse? Querem? Mas não vou fazer esse não! Te peguei! Não vou fazer esse! Sabe qual que eu vou fazer? Porque esse aqui, gente, esse aqui é muito fácil, muito, muito, muito fácil! Então eu vou ensinar vocês a fazer, sabe qual? Sabe qual? Esse aqui, olha! Vou ensinar vocês a fazer esse passo a passo, Porque esse aqui é muito fácil! É! Então, você quer aprender a fazer essa meia lua? Quer? Quer? Então, vem! Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde! E muito boa noite pra quem é da noite! Chegou agora, cansadinho, cansadinho, cansadinho! Ateliê Cláudio Velázio se apresentando pra mais um Passa Passu! Bem, turma, o que nós vamos precisar? Antes de mais nada, gente, nós vamos precisar de alguns hexágonos. O que é hexágonos, gente? Hexágono é isso aqui, ó! Ele tem seis lados iguais, tá? Eu comprei essas réguas aqui, ó! São vários hexágonos de vários tamanhos, tá? Porque eu posso fazer com o tamanho que eu quiser. Eu fui na Feira de São Paulo e comprei esses hexágonos aqui, ó! Tá vendo? Ó! Então, eu resolvi fazer esse aqui nesse tamanho aqui, no tamanho de fora. Poderia ter feito no tamanho de dentro, desse aqui. Mas eu preferi fazer nesse tamanho aqui de fora. Então, eu cortei vários tecidos, olha! Vários tecidos de várias cores, olha! De vários marrons, tá? Pra poder fazer essa composição aqui. Quantos tem? Ah, não sei, gente! Quantos tem? Só contando! Tá bom? Então, se vocês quiserem, vocês podem imprimir aí no computador um desenhozinho de hexágono e cortar e fazer ele como molde, tá? Não necessariamente você precisa ter uma régua, tá? Você só precisa ter um hexágono. Qualquer computador faz um hexágono perfeito pra vocês. Aí você vai lá, cola numa cartolina, cola num papel mais grosso, tá? E recorta no formato do hexágono e você vai ter um hexágono pra você trabalhar aí pra sempre. Tá bom? Então, nós vamos precisar de um tecido que a gente vai colocar esses hexágonos aqui montados. Da manta, tô usando a manta R1, vocês podem usar a manta R2, sem problema. E um forro, que pode ser brindinhos, qualquer coisa mais encorpada do que o próprio tricoline, tá bom? Feito isso, gente, nós vamos desenhar o nosso molde aqui, ó. Meu molde já está aqui, ó. Já está feito. Meu molde, ele tem de comprimento aqui, ó, 76,5, tá? E de altura, ele tem 33,5. Quem quiser fazer em casa, tá? Faz assim, ó. E corta, que você cortando o lado de cá, você corta o lado de lá automaticamente. Faz um tamanho de... Então, precisa fazer 76,5. Pode fazer 77, 76, tanto faz. O meu tem esse tamanho, 76,5. Faz, dobra tudo bonitinho, que vai ficar um espetáculo, tá? Coloco aqui, ó. Tecido aqui, limito aqui com aqui. Ó. Fixo, passo uma linha. E depois eu corto, que ao abrir, nós teremos a meia lua. Fácil, né, gente? Mamão com açúcar! Mamão com açúcar! Então, depois de cortado, o que nós vamos fazer, gente? Achar o meio disso aqui, pra colocarmos os nossos los... Losango, olha aí, ó! Nossos hexágonos. Que vai ser de ponta a ponta, ó. Meio aqui, meio aqui. Ó, vai ser assim, ó. Vai botando, gente, e vai casando. Indiferente de como... De qual cor que você vai colocar, tá? Ó. Depois que você fizer todo esse casamento... Você vai colar. Ó, tô só fazendo a simulação aqui, gente. Vou precisar cortar mais, tá bom? Ó. Vocês podem fazer com duas cores, três cores, cinco cores, dez cores. Vocês podem fazer com a quantidade de cores que vocês quiserem. Eu só tô colocando aqui pra vocês verem como é que é. Ó. Você vai fazer a sua composição aqui. A composição que você achar mais adequada. Gente, pode ser marrom, pode ser verde, pode ser preto, pode ser coisa de abóbora, sei lá. Gente, pode ser a cor que vocês quiserem. Não se prendam as minhas tonalidades, tá? Você pode fazer em tom de degradê em qualquer cor. Ou pode fazer com duas cores. Ou pode fazer com quatro cores. Pode fazer com quantidade que você quiser. Eu fiz com uma gama de cores maiores, tá vendo? Tudo que é marrom que eu tinha, eu peguei um pedaço. Você pode fazer a mesma coisa. Tá bom? Então, vou fazer essa composição aqui e já mostro pra vocês. Olha a montagem como é que ficou. Olha. Então, vamos lá. Vamos ao que interessa. Aqui, ó. Cortei o círculo. Ó. Tá aqui cortadinho o círculo. Fiz a marcação aqui no meio. Ó. Pra quê? Pra servir de metade, né? Pra eu saber quantos vai pra lá e quantos vai pra cá. Fui colocando, ó. Coloquei esse aqui primeiro. Coloquei essezinho aqui primeiro. E a partir desse aqui, ó. Com as pontinhas viradas, uma pra cima e outra pra baixo, ó. Eu fui armando os hexágonos aqui dentro. Ó. Tá? Vou montando. Vou montando. Depois que eu faço essa montagem toda, gente, eles certinhos, o que que eu vou fazer? Vou trabalhar com a cola pano. Vocês já me ouviram falar da cola pano, né? Ela só serve para tecido. Então, nós vamos pegar a cola pano, ó. Cola pano, tá? E vamos colar aqui. Qual foi o primeiro que a gente colocou? Não foi esse aqui? Então, nós vamos vir aqui, ó. E passar uma colinha aqui. Porque nós vamos precisar disso firme pra poder passarmos o pontinho de zigue-zague. Que é esse pontinho aqui, gente. Que eu fiz, ó. Tá? Vocês podem fazer ponto caseado, podem fazer o ponto à mão. Vocês podem fazer o ponto que vocês quiserem. Tá bom? Ó. Coloquei ele. Agora, vamos colocar o segundo, ó. Vocês deixem montadinho, gente. Que é pra vocês saberem aonde, como é que vocês fizeram as cores, tá? E vamos colando um a um. Sempre nas beiradinhas. Por quê? Porque se houver necessidade, gente, dá tempo ainda de tirar. Se não tiver colado. Tá? Isso, ó. Bem certinho. Um com o outro. Ó. Tá? Vou colar todos eles. E já volto pra mostrar pra vocês. Bem, turma. Aqui nas beirinhas, ó. Sobram os pedacinhos, tá vendo? Você pega um pedacinho. E coloca. Ó. Aqui, ó. Sobrou esse pedacinho aqui, não foi? Vamos colocar aqui agora. Tem problema ele ficar maior. Por quê? Porque por trás nós vamos acertar isso, ó. Ó. Tá? Fizemos isso, olha só. Como é que ele tá todo assim, ó. Todo feito direitinho, tá vendo? Agora... Nós vamos virar ele do lado do avesso, ó. Aqui. E vamos acertar essas barras aqui, ó. Pegamos a régua. Ó. Pegamos a régua. E vamos refilar tudo isso aqui de acordo com a linha que a gente tá aqui, ó. Baseado nessa linha aqui, nós vamos cortar. Ó. Aqui, gente, é mole, né? Porque a gente corta de acordo com o reto. Agora, você tem que ter uma mão firme pra fazer a meia lua. Tá? Com a tesoura, ó. Você tem que ter uma mão firme aqui pra vir aqui, ó. E acertar. Turma, não deixe de compartilhar, de se inscrever, de dar like e... Tocar o sininho para ativar as notificações. Errei. Errei. Ó. Tá vendo? Pronto. Tcharararã. Aí. Metade do caminho já tá feito, gente. Olha só. Tá vendo, ó? Metade do caminho. Agora, o que nós vamos fazer? Gente, nós vamos fazer esse pontinho aqui. Como é que faz isso, Cláudio? Paciência e muito mamão com açúcar. Ai, gente. Muito mamão com açúcar. Porque, ó. É a parte mais trabalhosa. Então. Antes de fazer esse pontinho, o que nós temos que fazer? Gente, nós precisamos colocar... A manta. Ó. Agora, vamos botar a manta. Gente, como é que bota a manta? Gente, botar a manta é muito fácil. Ela já tem cola desse lado, olha. Você só tem que deixar o ferro aqui por um tempinho. Pra essa cola soltar e aderir ao tecido. Depois que a gente fizer isso, aí nós vamos fazer o pontinho. Por quê? Porque aí é um jeito da manta segurar no tecido. Tá bom? Bem, turma, olha só. Eu vou fazer o pontinho nessa máquina aqui, que é a minha, tá? Vou colocar aqui, ó. Nesse pontinho aqui de zigue-zague. Tá? E aqui, ó. No zero. Ou um. Normalmente, eu uso no um aqui, ó. No um. Tá? Pra fazer esse pontinho. Linha, ó. Linha de bordar. Pra máquina. Tá? E na laçadeira, eu coloco também o marrom. Por quê? Porque às vezes, essa linha de cima, ela puxa a linha de baixo. Se puxar a linha de baixo, aí ela vai mesclar com a linha, com a outra cor que você colocar. Então, coloque o marrom. Não precisa ser de bordar, gente. Porque a de bordar é cara. Tá bom? Então, é só isso que tem que fazer. A sapatilha, gente. Eu uso essa sapatilha aqui, ó. Porque eu vejo pra onde o ponto tá indo. Tá? Eu tenho um passo a passo de como eu faço esse pontinho. É só dar uma olhadinha aí nos meus cards. Que vocês vão achar como é que faz esse pontinho. Tá bom? Vou dar só uma introdução, tá bom, gente? Ó, o ponto, ele tem que vir aqui no meio, tá? Metade pra lá e metade pra cá. Pra poder segurar o tecido e não esgarçar. Chegou aqui, gente. Vocês param. Deixam a linha, a agulha abaixada. E escolhem se vocês querem vir pro lado de cá. Ou fazer esse pra cá, ó. Aí é com vocês, gente. Não, turma. Passei, ó. Tá? Tudo certinho, bonitinho. Agora, vamos ao fogo. Se for a R2, é só pra ter o ferro. Como eu não tenho essa aqui, a R1, eu vou ter que colocar a cola temporária, tá? Então, vamos colocar uma colinha para fixar isso aqui. Podemos cortar e, assim, colocar o viés. Certo? Ó. Só passar a mão e tá coladinho. Aí, turma. Coladinho, ó. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Recortar de novo. Que a gente precisa tirar o excesso de manta. E o forro atrás, ó. Seguindo a reta aqui, ó. Nós vamos cortar aqui, ó. Ó. Pronto, aqui. E aqui do lado tem que ser na mão, né, gente? Vocês sabem disso, né? Ó. Cortar a manta. E o tecido de trás, que já tá tudo colado, não tem chance de soltar. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, ó. Tocar o sininho para ativar as notificações. Tá? E não deixe de me seguir lá no Instagram. Também posto lá as coisas que eu posto no meu Face, eu posto lá também. Quem não tem Face, tem Instagram. Só ir lá e me seguir. Quase pronto. Colocar aqui, gente. Gente, vocês podem colocar aqui qualquer viés. Eu coloquei o viés marrom escuro. Tá? Vocês podem colocar um bege, um marrom mais claro. Aí é com vocês, tá? Eu vou continuar com o marrom escuro. Porque... Eu tô fazendo um triozinho de tapete. Então, eu tô botando o marrom escuro. Quem não sabe colocar viés, dá uma olhadinha aí em cima dos meus cards, que tem como coloca viés. Tá? Eu tô colocando do modo mais difícil pra poder ficar um acabamento bonito, ó. Deixa eu ver aqui, ó. O acabamento, como é que ficou bonito. Tá? Você nem sabe direito onde é que é o acabamento. Quem quiser pode simplesmente chegar aqui, ó. E colocar assim, ó. Marca ele aqui no meio. Tá? Começa numa ponta, termina na outra. Chega aqui, ó. Prende. E passa. Ou zigue-zague, que eu tô passando um pontinho de zigue-zague, que é esse aqui, ó. Pontinho de zigue-zague. Ou um ponto reto, ou um ponto decorativo, qualquer que você queira. Então, vou acabar aqui. Já volto pra mostrar pra vocês. Terminadinho. Já é? Terminei, terminei, terminei. Gente, não deixa de tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês receberem tudo que eu posto. E se inscreva lá no meu Instagram, gente. Começa a me seguir. Eu tô lá também. Tô aqui, tô no Face, tô lá no Instagram. Então, segue lá. E agora, vamos ao que interessa. Porque tá bom. Essa. Então, era esse com esse. Não foi? Então, vamos substituir esse por... Gente, se inscreva-se no meu canal. Dá like. Compartilhe, tá? Pra gente ficar sempre, ó. Juntinho, 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 juntinho. Oh! Virou uma bola, gente. Olha só que bola linda. Se você colocar umazinha na frente da outra, olha. Yeah! Gostaram? Gostaram? Viu como é que é fácil de fazer? Rapidinho. Só dou moleza pra vocês, né? Só mamão com açúcar pra vocês, né? Pra vocês ficarem fazendo coisas lindas, lindas, lindas. E maravilhosas. Quem quiser molde dos meus tapetes e tudo, é só dar uma olhadinha aqui embaixo que tem o meu telefone. Vocês dão, ó. Ligada não, né? Passa um zap, né? Passa um zapzinho pra mim que eu respondo pra vocês na hora. Tá bom? Vocês querem saber preço, alguma coisa? Então, só dá um zap pra mim. Dá um zap que eu atendo vocês. Vou ficando por aqui, ó. Beijo lindo, lindo, lindo. No coraçãozinho de todos vocês. Aí, fui!